O tibia às vezes cansa e desanima, né? Bom, no início tudo te encanta, né? As missões intrigantes, as promessas de aventuras sem fim, as cavernas, por onde você passa, você vê lugares para explorar, você tem desafios, você tem um monte de coisa, mas com o passar do tempo a magia parece que começa a se perder e a gente começa a enfrentar um monte de desafios e problemas que acabam jogando fora o nosso entusiasmo com o jogo, né? Os descontentamentos começam a vir, a gente começa a jogar várias e várias missões repetitivas, o que antes era uma caçada emocionante a monstros, agora parece uma lista interminável de tarefas mundanas. A gente passa horas e horas e horas e horas derrotando a mesma criatura, coletando os mesmos itens, entregando esses itens para os mesmos NPCs. A sensação de progresso é mínima e a monotonia acaba esgotando a gente. Tem vários pontos de frustração, por exemplo, o boss. Você vai fazer boss muito tempo de esforço para não dropar nada. Faz missão difícil, completa acesso, vai para tal lugar e a gente acaba vendo outras pessoas pegando graves, falcom plate, itens, caçadas, dropando coisas e a gente não consegue. E a gente sempre fica preso nos itens médios, a gente não consegue melhorar nossas habilidades de caçar, de equipamento, não consegue fazer forja, não tem dinheiro. Às vezes a jornada solitária também dá uma desmotivada. A gente várias vezes consegue ter PT para fazer boss, para caçar. Tem vários amigos que exploram mapas juntos, exploram update, vai em lugares, a gente consegue fazer bosses mais fortes. Mas aí com o tempo a galera vai parando de jogar, um casa, outro arruma um emprego, uma faculdade, muda de horário, muda de país, vai jogar outro jogo ou então umas pessoas que acabam simplesmente desistindo. E aí a gente fica sozinho, né? Vagando aí pelas terras da mainland do Tibia, sem companhia, sem amigos, fazendo várias tarefas difíceis e árduas e cada vez menos divertidas. E às vezes a gente joga num servidor que está meio vazio, né? O mundo que não tem tanta gente assim, então parece que falta aquela comunidade ativa, né? Então isso acaba se tornando um peso. E a gente se lembra dos dias que o chat do jogo estava cheio de conversas, troca de dica, brincadeira, treinava, você lembra do passado, de coisas que você fazia com aquele teu brother, você sabia a hora que ele ia logar e aí você, porra, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, vamos jogar alguma coisa junto, nem que seja para fazer uma caçada x2 em qualquer lugar, né? E agora o silêncio predomina. Qualquer lugar que você vai, parece que não tem ninguém e tudo que você conversa com alguém parece que é uma interação vazia e superficial. Você sente falta daquelas conexões humanas que tornavam o jogo mais envolvente e suportável, né? E tem várias coisas que acontecem. Updates que a gente não gosta, aquele nerf que aconteceu, que você caçava numa criatura e hoje ela não dá mais dinheiro, aquele item de embeement que ficou cada vez mais barato, você vê lugares onde você caçava que hoje em dia são impossíveis, os updates chegaram em lugares que você não consegue chegar, que você não vai, que desequilibram as criaturas e mais pessoas conseguem pegar mais level do que você, elas correm na tua frente, você ali parado, sempre se frustrando, parece que interrompeu o fluxo do seu jogo e que você não consegue sair dali e isso acaba te deixando cada vez mais triste. E aí a gente começa a se perguntar, né? Por que a gente continua jogando Tibia? O que antes era um escape prazeroso, agora parece uma obrigação. A falta de amigo pra você jogar, compartilhar suas coisas, a repetitividade das tarefas, do farm, da coleta de itens, dos mesmos bosses, parece que transforma o Tibia num lugar de desânimo. E a gente acaba ficando nesse ponto de... Cansei de Tibia. Será que eu vou voltar a jogar? Será que eu paro? E aí um dia você coloca uma prêmia, joga um dia e do nada, fez 28 dias que você não joga mais e a sua prêmia acabou. E você, basicamente, cansou de Tibia. Muitas pessoas vêm na minha live todos os dias aí, ou com muita frequência, perguntar o que me motiva pra jogar Tibia. Porque tudo isso que eu falei aqui agora não é sobre mim, é sobre várias pessoas. Talvez seja sobre você que tá ouvindo esse vídeo aqui agora, você que tá assistindo esse vídeo, você que tem um brother teu que parou de jogar porque tava desanimado, porque não via mais objetivo no jogo, porque não conseguia encontrar mais o prazer em jogar o jogo. Aquela pessoa que jogou lá em 2004, depois em 2010, depois em 2015, vive indo e voltando no Tibia, às vezes quer ter aquele sentimento de desbravar algum lugar e não tem mais, né? Aquela coisa de você descer numa caverna e encontrar um Walker Berserker, será que eu vou viver ou não sobre isso? Parece que agora ficou tudo mais fácil que se perdeu um pouco dessas coisas e as pessoas se desmotivam, né? Tem gente que, inclusive, joga meses desmotivada e aí fica parecendo que é um peso, que é um fardo, que é uma tarefa que a mãe mandou fazer. Tipo, o professor passou uma lição da escola, você não quer fazer e a tua mãe tá no teu pé falando cara, joga, joga o jogo, você tem que jogar o Tibia, você não pode parar de jogar Tibia, você tem que jogar Tibia. E, na verdade, o jogo era pra ser mais leve, né? É pra ser um passatempo, é pra você se divertir. E aí, muitas vezes, a gente vê as pessoas falando sobre dinheiro, sobre farm, sobre ganhar coisas, itens, e a gente acaba se confundindo também, achando que o jogo é só feito pra quem quer ganhar dinheiro com ele ou viver do game. E não é verdade. Você pode jogar o jogo só pelo jogo, você pode se divertir com o Tibia. E hoje, o que mais me motiva, primeiro é, eu nunca peguei um level 1000. Então, eu estou em busca do meu level 1000 e eu não quero comprar um level 999 e chegar no 1000, né? Embora eu tenha largado um boneco com o level 992, eu poderia comprar um level 992 que eu sentiria minha jornada completa. Mas não, eu quero jogar no meu boneco, eu quero pegar ali level, pelo menos uns 300 levels nele e aí sim, chegar no level 1000. Eu quero fazer muito boss. Tem muita hunt que eu nunca fiz, por exemplo, eu nunca cansei livraria de fogo, que é uma hunt que já tem o que? Quase 9 anos, mas eu nunca cansei. Eu cansei pouquíssimas vezes Jogger Seal, por exemplo, que é um lugar que eu gostaria muito de ir. Tem vários lugares no Tibia que me divertem muito e muita coisa que eu faço, eu me divirto. inclusive eu tô fazendo uma série com um level 115 que eu estou me divertindo bastante, porque esse é o objetivo principal do jogo. Não tem problema alguém ganhar dinheiro com o Tibia ou viver de Tibia, inclusive isso daí é um papo que eu sempre falei aqui no canal. Mas, se isso não é pra você, não viva o jogo como uma pessoa que ganha o game e não se impacte por ela. Não adianta você se comparar com o cara que vive do jogo, porque você não vive do jogo, você apenas quer se divertir com o game. Então, se divirta com o game. Esqueça as comparações, você não vai ser o top level do Tibia, a menos que você seja o Dejair e esteja me ouvindo agora. Dejair, você vai ser sim, tá? Você já é, inclusive. Mas, se você não é o Dejair e você tá em level 200, não tem porquê que você se comparar com ele, você não vai conseguir ser top level do Tibia, a menos que você desembolse um apartamento e um boneco level muito alto e acabe arrumando uma treta com o Dejair, porque é isso que vai ter que acontecer. Bom, levando em consideração que você não vai ser top, você não vai ter um lugar no ranking mais alto ou melhor ou outra coisa do gênero, você não quer gastar dinheiro, não tem porquê você se comparar com essas pessoas. Talvez você tenha que tirar essa pressão de um par level, sempre um par level. Talvez você tenha que olhar para outras coisas do Tibia. Olha o tanto de conteúdo que saiu recentemente aí. Tem o Soul Core, agora você pode ir atrás de coisas para fazer forja nas suas armas. Você pode fazer uma forja de armas só porque você quer. você nem precisa fazer na melhor arma do melhor momento, você pode só ir atrás dos itens e forjar um item. Você pode colher embeuments para você vender, você pode inclusive fazer boss solos, você pode tentar achar alguma PTzinha para jogar e fazer alguma outra coisa, mesmo que não seja o melhor do melhor do mundo ali, mesmo que não seja a rotação de boss, a melhor rotação de boss, você pode achar um boss que você gosta da mecânica, tenta encontrar outras pessoas no jogo que gostem dessa mecânica, vá em alguma live, em alguma comunidade, em algum grupo do WhatsApp que tenha uma galera disponível para tentar achar pessoas que jogam na mesma vibe que você e que você não precisa ficar se comparando com outras. Por exemplo, você pode também fazer captura de gemas agora, ter todas as gemas no seu boneco, ir atrás disso, farmar para ter essas gemas ou você pode só jogar o jogo para farmar porque muita gente gosta de maximizar a hunt, maximizar o dinheiro que ganha ali por hora, mesmo que você não converta esse dinheiro em tibia coin para vender para alguém. Tem gente que gosta disso e aí pode ir atrás desses objetivos para comprar itens. Você pode comprar itens raros, você pode montar uma casa, comprar todos os outfits, você pode inclusive farmar os outfits antigos e até os novos, fazer quests desses outfits. Tem muitos objetivos no tibia, você tem que encontrar uma galera principalmente que joga na mesma vibe que você e você também tem que encontrar uma galera que vive desse mesmo modelo que você vive assim, você pode jogar sozinho também sem se comparar com outras pessoas, levando o jogo como um jogo, sem se preocupar se alguém vai estar naquela sua cave, vai para outra, tem tantos espaços, você pode fazer tanta coisa, você pode fazer todos os bestiários, ter todas as runas, você pode ter todos os outfits, você pode juntar dinheiro para comprar todos os outfits da história, para comprar uma casa e colocar piso nela, tem tanta coisa que você pode se motivar a jogar tibia, eu sempre me apego nas coisas que eu gosto de fazer no jogo e nas coisas que eu não faço e aí eu penso, eu não posso parar agora porque se eu parar agora eu não vou chegar no level 1000, não vou fazer as hunts de level 1000, não vou ter os objetivos, eu quero aumentar minha XP por hora, mas não porque eu estou competindo com alguém, porque eu gosto de maximizar a XP por hora, dentro da minha qualidade, porque eu sou ruim no jogo, eu não preciso me comparar ao mestre no LoL, ao Belize, Belize estava fazendo 6.5 KK nos Falcon, eu não preciso fazer isso, mas se eu estou fazendo 4.4 KK nos Falcon hoje, eu vou querer jogar melhor para eu bater o meu próprio recorde, então quando eu conseguir maximizar as hunts com os bonecos que eu quero, eu me dou por satisfeito e vou para um próximo objetivo, então eu coloco sempre pequenos objetivos dentro do jogo, a curto prazo, para eu passar por esses objetivos e ir para o próximo, é isso que me motiva todo dia a jogar tíbia, eu acho que talvez qualquer coisa que eu falar aqui para vocês hoje não vão fazer vocês terem vontade de jogar tíbia de novo caso você esteja cansado, isso é muito pessoal, mas talvez pode te ajudar, se você gosta realmente do jogo, talvez isso pode te ajudar a colocar uma pequena meta, um pequeno objetivo, quando você passar por esse objetivo, por mais chato e cansativo que ele seja, você vai ter outro, e nunca tentar fazer o objetivo de outra pessoa ou jogar o jogo do jeito que outra pessoa joga, joga o jogo do jeito que você gosta, do jeito que você acha melhor e se divirta, tem outras pessoas vivendo o mundo tíbia desse jeito hoje, por exemplo, canais legais aí do Golf que é o Play Tibia, ele joga o joguinho ali do jeito que ele quer, ele botou as regras dele para jogar o jogo e ele faz o jogo dele e ele não está pensando em mais ninguém, ele fica imerso ali dentro do próprio personagem dele e joga o jogo, ele é livre para fazer isso, ninguém pode impedir ele de jogar o jogo que ele quer, tem o diário de um noob aí também, que tem uma galera que está nostálgica vendo os vídeos dele, vendo ele caçando Hell's Palma, tendo um por um assim, coisa que acontecia em 2015, e quando eu vejo ele jogando daquele jeito, eu lembro de mim jogando tíbia, e eu lembro porque eu gosto de jogar o jogo e porque esse jogo é tão maravilhoso, porque tem muita gente que só joga o jogo e se diverte, vão atrás desses canais, vão atrás dessas pessoas, entrem nessas comunidades, conheçam pessoas que vão jogar o jogo do jeito que você quer jogar, se você é contra dominante, se você é a favor da dominante, se você é farmador, se você é contra o farm, não tenta jogar a tua forma de jogar no outro, não tenta criticar o outro porque ele joga de um jeito diferente do seu, ou impor o teu jeito de jogo no outro, deixa o cara jogar e não se compare com ele, principalmente se essa comparação te trazer desânimo e falta de vontade de jogar o tíbia, tenta jogar o jogo, só se diverte, mesmo que você jogar uma hora por dia, você passou um tempo ali, não pense em tipo, nossa, eu pei do level 63 ou 64, eu vou demorar muito pra ser level 1000, cara, é isso que importa? Tem tanta coisa legal que você pode passar no jogo, tem tanta jornada que você pode fazer dentro desse jogo, que o que você tem que pensar é, me divertir nessa única uma hora que eu joguei de tíbia aqui, porque dá pra você se divertir e dá pra você chegar nos seus objetivos, claro que se você tiver uma hora por dia pra jogar, tiver level 65 e colocar o seu objetivo de level 1000, você vai demorar pra caramba, então coloca um objetivo mais perto, tipo, vou fazer Assassin Outfit, vou fazer acesso a tal lugar, vou pegar mais experiência nessa caverna, vou fazer todas as runas dessa caverna pra maximizar ela, neste lugar aqui onde eu tô, mesmo que tenha lugares melhores que estão ocupados por outras pessoas que jogam mais tempo e tem mais disponibilidade do que eu, tenta fazer isso, tenta colocar um objetivo, tenta pensar em alguma coisa, eu sou louco para ter a montaria do livrinho, então eu só vou parar até ter a montaria do livrinho no meu boneco, então tenta pensar dessa forma, não sei se isso te ajuda a te animar ou vai te ajudar a largar o jogo de vez, mas se tá te fazendo mal, busca outra coisa que te faz bem, se você só tem uma hora pra se divertir, vai se divertir com outra coisa, larga o que te faz mal, às vezes é isso que você precisa também, se você cansou do tibia mas tá jogando ele meio que por uma obrigação, eu acho que é hora de você buscar alguma coisa que te dê prazer, a menos que você tenha que viver do jogo e isso seja um trabalho, aí é outra história e é óbvio que eu vou entender que você está cansado, mas mesmo assim continua nele porque é o que te faz sobreviver, nesse papo aí não se encaixa pra você, eu estou falando mais com pessoas que estão cansadas, que estão desmotivadas ou que estão vivendo o jogo como se ele fosse 2007, estão tentando comparar o jogo com 2007, talvez a sua visão de passado te atrapalhe a ver que o jogo ainda é igual o jogo de 2007 na sua essência, tem muita gente jogando o jogo dessa forma e só jogando o jogo que é o mais importante pra gente falar de jogo, que é assim, mesmo que alguém consiga ganhar dinheiro com isso ainda é um jogo e um monte de gente só joga o jogo, mesmo quem gasta muito, você também não precisa gastar muito no Tibia, mas se isso te faz feliz não tem problema nenhum, inclusive que bom, porque tem gente gastando, quer dizer que o jogo vai continuar existindo aí por muito tempo, tá? Então não se compare com o cara que tem quatro horas pra jogar, que gasta muito dinheiro, se compare com você mesmo, seja a sua melhor versão todo dia, papo de coach aqui, né? Mandei um coach MP3, compre meu curso aqui no link, brincadeira. Então tenta sempre traçar pequenos objetivos e se comparar com você mesmo, sendo melhor do que você era antes, ontem, e se divertindo mais do que você se divertiu ontem, mesmo nas tarefas mais difíceis e chatas, porque é assim que é um MMORPG. Se você jogar no chat GPT o que é um MMORPG, ele vai falar assim, repetições de masmorras e dungeons e matadas de NPCs e boss e blá blá blá, é sempre a mesma coisa. Todo NPC tem esse lado maçante e é por isso que muitos, é muito, todo MMORPG tem esses lados maçantes, né? E por isso que as pessoas não jogam tanto, por isso que não é o estilo de jogo mais jogado hoje em dia. Mas não é só do Tibia que isso acontece. Outros MMORPG vão ter o mesmo problema, se você já jogou, você sabe do que eu tô falando. Então, pensa aí. O Tibia, ele é maçante, mas ele pode ser legal e divertido se você passar pelos seus objetivos que você traçou pra você mesmo sem se comparar com ninguém. Porque eu já me comparei muito com os outros, eu já fui passado pra trás, já perdi lugar, já fiquei nervoso porque alguém passou o meu level no ranking e hoje em dia, felizmente, eu já larguei isso pra trás porque aquilo ali só me fazia mal e só me desmotivava a querer jogar e às vezes eu jogava por pressão porque se eu ficar um dia sem jogar, o cara vai passar meu skill, vai passar meu level e hoje em dia eu deixei pra trás. Eu sou um level 660 no mundo que tem um level 2200 quase, sei lá, 2100. Então, assim, eu não vou ser o level 2100, então não me importa de não fazer a mesma experiência que ele porque o cara tem muito mais tempo de jogo do que eu ali e tal, entre outras coisas, então eu não preciso me comparar com ele. Eu só preciso fazer mais experiência do que eu fiz ontem ou mais dinheiro do que eu fiz ontem ou conseguir fazer mais objetivos do que eu fiz ontem porque é assim que eu jogo o jogo até chegar nos meus objetivos. Quando eu chegar no level 1000, eu vou ter outro objetivo e isso é fácil pra mim porque obviamente eu vivo do jogo, eu faço no canal, eu tenho coisas que me motivam além disso porque também é o meu trabalho. Eu adoro criar conteúdo, eu adoro contar histórias de tíbia, eu adoro trabalhar com tíbia e eu adoraria que vocês todos também gostassem desse jogo e não sentissem que isso é um fardo pra vocês. Se vocês querem gostar do jogo, eu espero que vocês fiquem por aqui e se divirtam, mas se vocês não gostam mais do jogo, não se divertem mais com o jogo, tenta largar porque aí não tem mais o que fazer. não se martirize e só se divirta porque isso é um jogo. Então é isso aí, espero que eu tenha ajudado alguém, espero que vocês tenham se divertido ouvindo esse vídeo, que vocês tenham curtido e eu não tô cansado, eu não estou desmotivado, esse vídeo não é sobre mim e eu tenho muita coisa pra fazer nesse jogo ainda. Então eu espero que se você tava desmotivado, cansado e tava buscando alguma ajuda pra recuperar esse fogo no tíbia, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então manda esse vídeo pra algum amigo teu que tá querendo parar, que tá cansado e que você quer que ele continue jogando, mas ajude o cara, se ele tiver realmente, se o tíbia estiver realmente atrapalhando a vida dele ou sendo um fardo, aí ajude ele a se livrar disso e mostre alguma coisa que vai fazer ele passar horas e horas felizes, porque a gente veio pra essa vida aqui pra ser feliz, se divertir e fazer o bem pros outros, demorou? então é isso aí, molecada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, curte, compartilhe, inscreve no canal, amassi pra todo mundo, é muito nóis, valeu, tchau, falou, fui! e aí e aí o tíbia está de volta com um servidor alternativo e moderno, o Papote, um servidor sem resets que também tem um sistema onde você ganha dinheiro que se chama Papo Diamond, com sistemas únicos como Teleport, Cube Boss e muito mais, com uma staff justa e ativa e coins a 10 reais pra você poder aproveitar do que tem de melhor do servidor, com skins incríveis, montarias maravilhosas e backpacks diferente de tudo que você já viu, um servidor sério, justo e sem reset com aquele selo de qualidade Papote, temos servidores PVP e também optional PVP, vem jogar com a gente, link na descrição.